O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunkey Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Lançado em outubro de 2021 para a decepção da grande maioria do fandom de Battlefield, Battlefield 2042 vai entrar para a história como um dos piores Battlefields de todos os tempos, um game que trouxe aí tanta expectativa, tanta hype, tanto potencial e que no fim, mesmo depois de trailers bem chamativos e esperançosos, entregou uma experiência bugada, sem conteúdo, com sistemas de gameplays que traem os núcleos e os pilares cruciais de Battlefield e hoje em dia se transformou num jogo abandonado por tudo, e todos. Hoje em dia, jogos mais antigos como Battlefield 4, Battlefield 5 e Battlefield 1 tem números de jogadores ativos maiores do que o Battlefield 2042 e se isso não mostra que a fandom, que a comunidade de Battlefield não se importa mais com esse game, eu não sei o que poderia mostrar para vocês. Fato é que Battlefield 2042 vai ser um daqueles jogos que aí vai querer esquecer, vai querer empurrar para debaixo do tapete, vai querer passar para a próxima e é já isso que está rolando neste exato momento. Recentemente, o portal de notícias da gringa Insider Gaming notou e compartilhou uma notícia que mostra uma oferta de emprego dentro do estúdio Ripple Effect, uma equipe de desenvolvedores da DICE responsável pelo desenvolvimento do novo jogo de Battlefield. De acordo com essa oferta de emprego, talvez, talvez, o próximo Battlefield esteja focando novamente nas suas raízes, trazendo efeitos de destruição mais realistas da indústria e, quizás, trazendo também a franquia Battlefield de volta aos seus anos de glória. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central e agora é o White e a gente quer debater com vocês sobre essas notícias de Battlefield e, é claro, dar a nossa opinião sobre tudo isso. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade no mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outro a sete da noite, então clique no sininho para não perder nada e, se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion e o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Com a EA nos últimos anos é sempre assim, né? Promessas, vazamentos empolgantes e aí quando a gente vê o produto final, nunca bate com aquilo que a gente estava esperando, né? Então, mais uma vez agora, próximo Battlefield, estão prometendo aí grandes mudanças, voltando para as origens, né? Eu, basicamente, só acredito vendo, né? É muito difícil a gente se empolgar muito vendo o que aconteceu nos últimos anos. Como eu disse, foi reportado pelo portal Insider Gaming uma oferta de emprego no estúdio Ripple Effect, equipe da DICE que está trabalhando no próximo Battlefield e, de acordo com essa oferta de emprego, é dito que o novo Battlefield vai incluir um elemento que estava faltando, é claro, nos jogos mais recentes da franquia, que é, claro, o sistema de destruição de mapa. De acordo com a oferta de emprego, é dito que o candidato que estiver interessado na vaga de Artista 3D Senior na EA será responsável por criar os efeitos de destruição mais realistas e emocionantes da indústria. Uma das tarefas seria criar efeitos visuais otimizados e hiperrealistas para o próximo game. E isso daqui é certamente uma coisa que faz falta nos novos Battlefields, né? É o foco na destruição. A franquia Battlefield, desde o seu conceito original, desde o seu primeiro jogo, chamava muita atenção, é claro, pelo tamanho gigantesco dos seus mapas, pelo número de jogadores ativos simultaneamente e pelos seus veículos. Porém, conforme a gente teve o lançamento de novas tecnologias, principalmente na oitava geração de consoles com o Xbox 360 e com o PlayStation 3, a DICE decidiu investir em uma tecnologia de motor gráfico proprietário, chamada Frostbite Engine. E com o Frostbite Engine, em especial em Battlefield Bad Company, a gente começou a ver ali um foco em sistemas de destruição procedurais em tempo real. Coisas como casas, muros, pontes e arranha-céus inteiros começaram a se transformar em objetos destruíveis e eram coisas dinâmicas e que se transformaram em veias naturais do sistema Battlefield. No Battlefield 4, por exemplo, o sistema Levolution, que é quando você conseguia fazer uma destruição específica no mapa, que mudava toda a dinâmica de gameplay, você poderia inundar uma cidade inteira, você poderia derrubar um prédio inteiro e fazer com que a fase inteira ficasse com visibilidade reduzida devido à fumaça dos escombros do arranha-céu. Enfim, você tinha diversas oportunidades para virar o jogo ao seu favor e mudar a maneira que os jogadores navegam e trafegam pelo mapa. Porém, os Battlefields mais recentes omitiram basicamente isso dos fãs. Battlefield 1 não focou muito na destruição, Battlefield 5 tinha pouquíssima destruição e Battlefield 2042 basicamente não tinha nada de destrutivo. Malha-malha é uma cerca, um muro, um prédio ou outro bem pequeno, mas não havia basicamente mais nada de Levolution, não havia mais nada de destruição procedural que tanto fez parte dos Battlefields modernos, que tanto destacava Battlefield dos outros jogos de tiro genéricos da geração moderna e que trazia aquele tchum para as partidas viscerais e violentas de Battlefield. Quem sabe agora, depois do flop monumental de 2042, a EA comece a colocar em perspectiva dentro da DAIS o que realmente faz um Battlefield ser um Battlefield. Algumas das coisas que, por exemplo, faltaram no Battlefield de 2042, como foi o sistema de classes que eles haviam removido e trocado por operadores genéricos, no melhor sistema Rainbow Six Siege ou Call of Duty Warzone, agora foi retrabalhado ao longo dos últimos meses e se você abriu Battlefield 2042 hoje, hoje você tem os operadores mesclados com sistemas de classes. Você tem classes de reconhecimento, classes de apoio, classes de engenheiros, classes de assalto, todos os operadores estão divididos em cada uma dessas classes superiores, o que mostra que a DAIS pelo menos aprendeu com erro, viu que a galera não gostou do sistema de operadores copiados ali de Rainbow Six e de Call of Duty e voltou para a saída com o sistema de classes. A DAIS percebeu que os mapas incrivelmente gigantes do Battlefield 2042, com 128 jogadores, muitas vezes não se traduziam para tiroteios e momentos de batalhas épicos e marcantes, que nem eram os jogos anteriores, e por isso que eles voltaram atrás e diminuíram os novos mapas, ao invés de portarem e aceitarem 128 jogadores, hoje em dia só aceitam 64 jogadores simultâneos. E potencialmente agora para o próximo Battlefield nova geração, a destruição vai voltar com tudo. Como eu disse, em 2042 nada era destrutivo, e agora a gente já tem vagas de empregos de artistas sêniores, ou seja, artistas importantes na equipe de desenvolvimento, que vão ter que focar sim em destruição hiperrealista. Então acho que isso daqui é um passo na direção correta, é uma ótima novidade para quem é fã de Battlefield, mas é que nem você falou, né White? De promessas, a EA é maravilhosa, para fazer o trailerzinho eles são incríveis, mas vão realmente entregar, ou isso daqui é só papinha e balela, para na hora H eles não entregarem de fato esse sistema de destruição que os fãs tanto querem de volta. Com a EA a gente nunca sabe o que vai rolar, não é não? A gente espera que não seja da boca para fora, né? A gente espera que dentro da EA, de um estúdio tão grande como esse, eles comecem a ouvir mais os fãs, até porque a destruição para Battlefield está como pokémons para o jogo do pokémon, está como a construção no Fortnite, então são elementos principais dentro de um jogo que você não pode retirar. No momento que você tira isso, você perde a identidade do seu jogo, e você começa a ser um jogo genérico, assim como qualquer outro e como qualquer outra empresa conseguiria fazer. Tanto é que a gente tem aí alguns exemplos recentes de desenvolvedores antigos de Battlefield, que fizeram The Finals e a destruição do jogo é sensacional, você destrói o mapa inteiro se você quiser durante as partidas, e foram pessoas que vieram de onde? De dentro da EA, que faziam Battlefield, porque sabem que aquilo é uma característica muito forte do jogo. Outros jogos, como por exemplo, feitos por fãs, o Battle Beat, que é um jogo ali, um Battlefield de Roblox, que está fazendo muito mais sucesso que a própria franquia Battlefield, então assim, os caras perderam muito espaço no mercado, ainda assim Battlefield é muito forte, óbvio, não dá para negar, mas deixou de rivalizar, por exemplo, com COD há muito tempo. COD está muito mais forte no mercado atualmente, e os caras precisam recuperar a sua identidade, eu acho que um bom começo seria exatamente por elementos de gameplay que tornavam o jogo divertido, tornavam o jogo único. A destruição não só visualmente é bonita, visualmente impressionante, mas também tinha um efeito na própria gameplay do jogo, né? E sem falar que mostrava que Battlefield, a franquia Battlefield, era uma franquia à frente do seu tempo, né? Eu me lembro até hoje da destruição, por exemplo, do Battlefield Bad Company 2, do Battlefield 3, e até do Battlefield 4, são jogos que até hoje você não encontra nada igual no mercado, eram jogos que traziam tecnologias à frente do seu tempo, e eu me lembro que nos comparativos da época, quando o Battlefield ainda brigava de frente, né, cara a cara com o COD, um dos grandes pontos fortes do Battlefield eram os gráficos. Os gráficos de Battlefield sempre foram muito superiores aos do Call of Duty, sempre foram muito mais bonitos, avançados e tecnologicamente invejáveis. Agora, hoje em dia, você viu o novo Call of Duty Modern Warfare? Claro, apesar da campanha ser uma bosta e o multiplayer ser reciclado, não dá pra negar. Os novos Call of Duty são ridiculamente lindos, são mais bonitos que Battlefield, né? E aí quando os dois jogos têm basicamente os mesmos gráficos, tecnologicamente, o que vai fazer a diferença? São os sistemas de gameplay. E aí você vê, hoje em dia, Battlefield não tem nada que você também não vê no Call of Duty. Ah, tanques de guerra tem no Call of Duty Warzone. Helicópteros tem no Call of Duty Warzone. Aviões tem no Call of Duty Warzone. Destruição de mapa tem no Call of Duty Warzone. Então assim, Call of Duty evoluiu pra trazer aspectos de gameplay de Battlefield, enquanto Battlefield ficou parado no tempo. Battlefield não evoluiu, Battlefield nem traz mais aqueles aspectos de gameplay que definiram a franquia. Virou um jogo genérico, virou um jogo fraco, chato, 2042 representa todos os piores aspectos da queda da franquia Battlefield como um jogo EA Games. Quem sabe agora, depois desse fracasso monumental, quem sabe agora a DICE começa a fazer algumas mudanças internas, quem sabe a EA começa a fazer algumas mudanças na direção da franquia Battlefield, e quem sabe agora o próximo Battlefield volte a ser focado no que fazia Battlefield ser Battlefield. mapas imensos, diversas oportunidades de gameplays cooperativas com esquadrões e classes bem definidas, e é claro, muita destruição de mapa, com diversas aeronaves, blindados, e mudanças de gameplay repentinas, baseadas, às vezes, em uma única jogada certeira. Certamente, eu como fã de Battlefield, estou torcendo pra isso rolar, mas só o tempo vai dizer se isso vai se concretizar ou não, né? Sim, até porque, se eles não fizerem nada, a EA é muito focada em dinheiro, lucro, e se você tem uma franquia independente, se é Battlefield e etc, se não está dando dinheiro, existe a possibilidade ainda dos caras abandonarem. Tudo bem que, se a gente for parar pra analisar aqui, e fazer uma votação, de quem acha que a EA teria coragem de fechar, por exemplo, a DICE, ou parar de produzir Battlefield, aposto que todo mundo diria que não, né? Mas daí eu não me surpreendo com nada, né? Existem rumores aí que os caras cogitam até fechar a BioWare se não fizer jogos bons daqui pra frente, depois dos últimos fracassos. Então, assim, eu espero que os caras façam alguma coisa, porque é uma franquia que não pode morrer, né? Exatamente, que eu espero que não morra, mas considerando que a EA já matou franquias em milenares, como Sim City, Medal of Honor, e Dead Space, que agora há pouco renasceu das cinzas como a Phoenix, não sei porquê, eu não duvido de um dia eles anunciarem o fim de Battlefield. Eu não tô torcendo pra isso acontecer, mas Jadzia e Justin Bieber, né? Nunca diga nunca, eu não duvido disso aqui, que aconteceu um dia também com a franquia Battlefield. Eu tô torcendo pelo melhor, eu espero que o melhor aconteça, mas também tô mentalmente preparado pro pior, e adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso tudo. Convido você a deixar sua perspectiva nos comentários, debater com a gente, e também a se inscrever novamente aqui na Central, pra não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais, valeu!